Olá, olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem juntos mais uma semana e hoje é muito legal o que a gente vai fazer. Vou ensinar vocês como fazer um piquenique em casa, criançada. Olha que demais! A quarentena tá aí, a gente não pode sair de casa, não podemos abusar, evitar aglomerações, mas a gente pode se divertir em casa também. E a ideia hoje é preparar esse piquenique juntos. Para dar uma aquecida, vou ensinar vocês uma receita deliciosa de bolo de banana com aveia, então deliciosa, rico em fibras, não tem açúcar, super saudável para a nossa saúde e vocês também vão poder colocar no piquenique aí de casa. Então, vamos lá! Vamos precisar de quatro bananas amassadas, três ovos, uma xícara de farinha de trigo e uma xícara de aveia em flocos, cinco colheres de sopa de uva pasta e dez castanhas picadas. Uma colher de sopa de fermento com uma frutadinha de sal. Então, pessoal, vamos começar quebrando os nossos ovos. Então, um ovo, dois e três. Esse bolo a gente não usa o liquidificador, ok? Então, com um fuê mesmo, vamos bater esses ovos, misturar, até para que não fique com gosto. Misturei meus ovos, vou acrescentar as quatro bananas nanicas amassadas. Perfeito. Deixa eu colocar aqui e misturamos mais um pouquinho. A ideia é que o bolo fique com esse pedacinho mesmo, tá? Misturei, vou colocar a minha farinha de trigo e misturar aqui para incorporar essa farinha. Muito bom! E por último, para dar consistência, a minha aveia em flocos, uma xícara também. E vamos misturar para incorporar a aveia. Todo mundo com a mão na massa, hein, criançada? Esse aqui está facinho. Agora eu vou acrescentar as minhas castanhas em pedaços e a uva pasta. A uva pasta vai dar, como o nosso bolo não tem açúcar, ela vai dar esse docinho junto com a banana. Por último, o nosso fermento. Uma colherzinha de sopa e nossa massa está pronta, pessoal. Quando a gente vai fazer um piquenique, a minha ideia é fazer numa forma de cupcake para ficar mais divertido. Se não tiver em casa, pode fazer numa forma normal ou numa de bolo inglês. Minha forma já está devidamente untada. Aí eu utilizei o spray e agora eu vou preencher aqui com a massa, uma colherzinha e é o suficiente. Tá bom, pessoal? Vou levar ao forno e já já volto para mostrar para vocês como ficou. Enquanto o nosso bolo está assando, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho como é que a gente vai montar o piquenique. Então, primeiro, o importante é a gente escolher um lugar da nossa casa que a gente goste. Piquenique, normalmente a gente faz no chão, se a gente vai ser num parque, algum outro lugar assim. Então vamos escolher um local da nossa casa. Aqui eu peguei o espaço da minha casa, onde tem a nossa churrasqueira, né? Mas pode ser a sala de vocês ou até mesmo na própria cozinha, se alguém tiver alguma sacada, uma varanda. Enfim, aonde vocês quiserem, até no quarto mesmo, tá? O espaço da casa que vocês gostem. E aí, quem que a gente vai convidar para esse piquenique? Nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, as pessoas que moram com a gente, né? Já que a gente tem que evitar aí a aglomeração. Depois, o que a gente vai colocar nesse piquenique? Qual que vai ser o nosso cardápio? Já já eu vou contar para vocês, além do bolo de banana, o que que vai ter? Mas é importante a gente ter uma variedade, né? A gente não faz um piquenique só com uma coisa. Então a gente tem vários pratinhos gostosos, né? Tanto salgado, quanto pratos mais doces, como por exemplo o bolo que eu fiz. E um suco gostoso, né? Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer um suco de laranja com alguns pedacinhos. Mas também pode ser uma água de coco, por exemplo, um chá gelado. Um chá quente mesmo, enfim, alguma coisa. Um leite com achocolatado, o que vocês quiserem e tiverem aí em casa. E aí, para o nosso piquenique ficar ainda mais legal, a gente tem que entrar no clima de festa, né? Então a gente pode preparar uma playlist legal e colocar para tocar com várias músicas que vocês gostem. A gente pode preparar um jogo, a gente pode brincar de stop, a gente pode brincar de jogo da memória, quebra-cabeça. A ideia realmente é a gente se divertir. Tá legal? Então hoje eu vou jogar também aqui no meu piquenique. Eu tenho alguns joguinhos aqui que eu trouxe e vou ensinar para vocês aí o que a gente vai ter de quitudes. Vamos lá? Eu escolhi de bebida para o nosso piquenique, suco de laranja. A gente vai fazer um ponche, né? Então aqui eu tenho 500 ml de suco de laranja e peguei algumas frutas, né? Então uva sem semente, uma xícara e uma xícara de morango em modelos. Super simples, a gente só vai adicionar o morango e a uva e vai misturar. Aí olha que bonito que fica. Então fica o suco com os pedaços da fruta. A gente coloca numa jarra assim ou num copo transparente e fica bem legal. Então vamos lá, de salgado, inicialmente a gente vai preparar um sanduíche natural. Então aqui eu fiz um patê de cenoura super simples, cenoura ralada e potinho de creme de ricota, que compra no supermercado. Então eu vou adicionar um pouquinho deste patê aqui no meu pão integral. Pode usar o zinaguinha, pode usar o pão francês, briocha, australiana, aqueles que vocês gostarem e tiverem em casa, né? Passei. Trouxe aqui uma alface americana, que eu vou quebrar, colocar em cima e vou fechar o meu sanduíche. Para ficar mais bonitinho, eu vou cortar em quatro. Aqui e aqui. Vou colocar em cima e está feito o nosso sanduíche. O próximo kitut salgado. Peguei palitos de churrasco e cortei ao meio para deixar menor. Aqui, nessa bandejinha onde eu vou colocar, eu forrei com um pouquinho de pesto que eu tinha em casa, que a gente utilizou ontem. Aqui eu tenho tomate e cereja devidamente higienizado e mussarela em bolinha, tá? Pode ser enquadradinho ou queijo fresco, aquilo que vocês tiverem em casa. Super simples. Vamos colocar os espetáculos num tomate, uma mussarelinha, outro tomate e outra mussarela. Aí é só a gente subir aqui, ajustar para ficar bonitinho. E pronto. E temos o nosso espetinho montado e vamos colocar aqui. Combinado? Para os nossos kitutis mais docinhos, vamos fazer um espetinho de fruta. Mesmo palitinho de churrasco. Fruta que tiver em casa. Então, um morango, que eu estou colocando. Uma uva. E aqui, eu vou colocar um pedaço de abacaxi. E temos um espetinho. Bom, aqui eu trouxe uma outra proposta. Um iogurte natural, o nosso branquinho. E uma geleia de frutas. Aqui eu trouxe de morango. Mas também pode ser a morango, a que tiver em casa. Frutas vermelhas. Um potinho transparente. Vamos iniciar acrescentando o iogurte. Umas cinco colheres. E por cima, vamos colocar a geleia. Para ficar assim. Depois a pessoa só mistura e come. Se tiver granola, aveia em casa. E também gostar ou castanhas. Pode acrescentar também. Lembra da nossa receita lá do comecinho. Do bolo de banana. Então, só para mostrar aqui os cupcakes. O resultado, né? De como ficaram. Bem bonitinhos. Já, já vamos comer. Então, pessoal. Gostaram aqui? Já terminei meu piquenique. Já arrumei tudo bem legal. Coloquei uma toalha quadriculada. Tudo que a gente preparou. O lanchinho natural. Os espetinhos de frutos saudados. Nosso iogurte. O bolinho. O nosso suquinho. E para dar um charme. Trouxe uma plantinha. Uma florzinha aqui. Para ficar mais charmoso. Mas vocês podem usar a criatividade aí em casa. Bom. Como proposta de jogo. Que eu vou me divertir assim que eu terminar esse vídeo. Eu trouxe um jogo da memória. Tá? Que é feito de papel. Então, aqui tem um porquinho e um macaco. Que eu vou jogar com a minha mãe daqui a pouco. E também um stop. Olha que legal. A gente sorteia a letra. Então, tem várias letras. E uma cartela. Né? Então, cada cartela tem cinco letras. E aí, nome, lugar, esporte, animal, cor, fruta, filme e o total de pontos. E aí, a gente vai ver quem da família que vai levar a melhor. Bom. Gostaria de compartilhar com vocês que quem deu a sugestão para o vídeo de hoje foi a família do Heitor. Lá do quinto ano da sede Direitos Humanos. Então, se você aí tem alguma dúvida. Algum assunto que eu ainda não abordei. Ou alguma sugestão. Escreva pra gente. Que é legal a gente compartilhar. E aí, eu estou aqui pra ajudar e pra ensinar vocês também. Tá bom, pessoal? Bom. Vou fazer um brinde a nós. Né? Porque a gente merece. E vou me divertir agora que eu já preparei minha playlist animadíssima. E espero que logo tudo isso passe e que a gente esteja na escola. Realizando as refeições juntas. Se divertindo e aprendendo mais sobre alimentação e nutrição. Um brinde a todos. Morrendo de saudades. Um super beijo. E até. Um super beijo. Um super beijo. Um super beijo.